Olá pessoas, esse aqui é mais um vídeo meu na internet Bom, esse vídeo aqui vai gerar polêmica, tá? Pelo menos eu espero que dessa vez eu seja bem compreendido Por quê? Porque ele é uma resposta necessária ao meu outro vídeo que eu fiz Contestando a palestra do vegan, né, do vegano, sei lá, o Gary Irofsky Bom, eu sabia que eu tava pisando num terreno minado, né, em que eu ia ser achincalhado com esse vídeo Exatamente porque ele é um terreno que as pessoas costumam ficar muito exaltadas quando discutem Mas eu também fiquei exaltado Mas por que eu me exaltei? Porque eu vi uma pessoa falando besteira sobre a minha área de trabalho Eu trabalho com evolução biológica E o cara falando um monte de groselhas E as pessoas vieram me falar que não entenderam por que eu fiquei nervoso Eu falei assim, então imagina o seguinte, imagina que você é um engenheiro E vem uma pessoa, pode ser da área, pode ser leigo, não importa quem seja Já vem uma pessoa e fala que, ah, os alicerces de um prédio podem ser feitos de isopor Você não vai ficar nervoso de saber que uma pessoa tá falando aos quatro ventos E convencendo pessoas de uma besteira? Então, eu fiquei cabreiríssimo Eu fiquei tão nervoso quanto eu fico quando eu vejo palestra de criacionista Aliás, eu vou fazer uma série de vídeos só sobre argumentos criacionistas, me aguardem A minha exaltação, eu vou repetir de novo Não foi contra os vegetarianos, não foi contra os vegans A minha exaltação foi contra o que esse careca falava especificamente Eu fiquei muito feliz de que logo nas primeiras visualizações do meu vídeo Eu recebi comentários hiper positivos Na verdade, eu fui contar Eu contei o número de comentários que eu recebi positivos e negativos E dos positivos, pelo menos 30 comentários de pessoas diferentes Eram de vegetarianos ou vegans Que concordaram com os meus argumentos Que entenderam o que eu quis dizer Que você tem bons argumentos pra ser vegetariano Você não precisa usar argumentos mentirosos Infelizmente, eu recebi muito mais do que 30 argumentos De pessoas me falando que eu queria aparecer Que eu era um covarde, um assassino, um sanguinário, sem coração Imundo, que não tinha sentimento, escora da humanidade Que eu sou uma tristeza Que eu devia calar a boca Não devia criticar o santo do Gary Roofsky Que estava fazendo alguma coisa pra mudar o mundo Além de xingamentos diretos e retos Não preciso ficar falando aqui Na boa, quem me criticou com essas palavras Não viu meu vídeo direito Ou sequer se deu o trabalho de ver meu vídeo Eu continuo imaginando aquela cena de pessoas que não conseguem ouvir críticas Que veem que eu estou começando a falar mal deles Alá, 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 eu não estou ouvindo Alá, 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 não estou ouvindo Sabe, isso tem um nome, isso se chama fanatismo E todo tipo de fanatismo é ruim Todo Eu fiquei muito assustado com comentários vindos de vegetarianos É do tipo assim Sabe, tem uma menina que colocou um comentário pra mim muito claro Falando Se ele está completamente certo ou errado Não é o caso, isso não importa Gente, olha isso Essas pessoas realmente acreditam que os fins justificam os meios Que mentir em prol de uma causa é válido Só porque a causa é nobre Eu concordo que existe intolerância dos dois lados Também do lado das pessoas que comem carne contra os vegetarianos Eu não estou dizendo que a indústria alimentícia Não usa argumentos parecidos Pra justificar o consumo de carne Eles também usam Mas isso não justifica os vegans fazerem o mesmo Se você age igual ao seu inimigo Você não é diferente dele Teve até uma moça vegan que escreveu um texto Uma resenha sobre o meu vídeo no Facebook Eu li Eu não pude comentar Porque eu não era amigo dela na rede E infelizmente depois eu perdi o texto Não lembro mais onde está Enfim, é uma pena Mas basicamente o texto dela Falava que ela usava os argumentos do Gary Robsky Mas ela confessava que muitos deles Ela nunca foi conferir pra ver se eram verdadeiros Ela simplesmente usava Mas é porque esses argumentos em si Eles eram importantes pra convencer Pessoas insensíveis Pessoas sem coração Pessoas que não entenderiam Puro e simplesmente Por motivos éticos Que não se deveriam comer carne Que pra ela seria o óbvio Eu vou falar um pouco desse óbvio Em outro vídeo Ela não viu problema nenhum Em usar argumentos errados Pra defender uma causa Sabe? Uma coisa é você ser ativista Outra coisa é você ficar cego Sabe? Me acusaram até de ser dono de frigorífico Sabe? Esse pessoal não entendeu nada do que eu falei Teve uma pessoa Vou até falar o nome dele É... M. Berto Silva Que me xingou de um monte de coisas E no final ainda falou Você vai morrer de câncer Devido a sua alimentação Pronto Era só isso que faltava Pro vegetarianismo Ou pro veganismo Virar religião Se vocês viram meu outro vídeo Sobre exemplo de intolerância ao ateísmo Vocês viram a quantidade De religiosos intolerantes Que desejaram câncer Pra quem não concordava com eles Pelo visto É assim que você caracteriza Um fanatismo religioso Quando você começa a desejar câncer Pros outros Essa frase sela Como muitos vegans E muitos vegetarianos Têm visto a causa deles Como uma religião Que não aceita críticas E que não pode ser debatida Uma outra Uma tal de Antonieta Lima Tá torcendo pra eu ter as artérias entupidas E morrer logo Pra deixar o Gary Jurovski Falando livremente Sem ninguém interromper Vai por mim, gente Vocês até vão conseguir Com um discurso virulento E raivoso E fanático Juntar pessoas que concordem com vocês Mas graças a esse fanatismo Ao invés de conseguir Conscientizar uma população inteira Vocês vão gerar Um time do contra Um monte de pessoas Com raiva Dos seus argumentos Sabe? Vocês vão dividir a sociedade em dois Vocês não vão conseguir unir Porque é isso que a religião faz E é isso que vocês estão fazendo Sabe? Você não pode defender uma causa Com mentiras e distorções E principalmente Você não pode achar Que mentiras e distorções Estão ok Bom, além dos extremos De pessoas que concordaram comigo E pessoas que simplesmente me xingaram Teve um monte de gente Que veio questionar Os meus argumentos Esse vídeo que eu estou fazendo É basicamente Para explicar esses argumentos Bom, vamos lá Primeiro Colesterol Aqui eu vou ter que dar um crédito Que realmente Eu me enganei um pouco No meu outro vídeo O Gary falou Na frase original Que sendo vegan Você elimina completamente O colesterol da sua dieta Isso realmente é verdade O colesterol é uma molécula De origem animal Fato Só animais tem Nós somos animais Nós temos colesterol Naturalmente O colesterol faz parte Das membranas celulares Todas elas Todas as suas células Têm colesterol E todas elas produzem Pelo menos minimamente Colesterol Só algumas células Do seu corpo É que produzem mais colesterol Do que as outras Basicamente as células do fígado Eu vou aceitar aqui A opinião clássica O colesterol de baixa densidade É ruim É ele que entope a artéria E faz você ter infarto Derrame, essas coisas Eu dei no outro vídeo O exemplo da fritura Em óleo vegetal Que é ruim Porque aumenta o seu colesterol E isso é fato Mas não porque você ingere o colesterol Mas é porque Principalmente quando você frita As coisas Em óleos vegetais Parcialmente hidrolisados Como por exemplo O caso do óleo de soja Que é o que a maioria das pessoas Usa pra fritar Batata frita Polenta Ou sei lá Mandioca Você está ingerindo gordura trans Essa gordura trans O seu lindo fígado Transforma em colesterol Ruim Entupindo a sua artéria Ou seja Dá no mesmo Aí não sei quem veio me falar também Que o bom vegan Não come fritura Isso o Gary Não falou na palestra dele E aí eu fui estudar E eu vi que Você substituindo na verdade O óleo de soja Por óleo de canola Ou por óleo de girassol Por exemplo Você já resolve o seu problema Você não tem mais gordura trans Vamos ser sinceros Vai que vidinha sem graça Sem fritura Sabe Sem carne eu até aguento viver Agora sem fritura Tem como Dois Que a violência é natural Muitos falaram que eu valorizei demais O fato do Gary ter falado Que as pessoas consomem carne Como se fosse natural Consumir violência e morte Mas o fato é que a violência é natural Ela não é desejável Ela pode até não ser correta Mas ela é natural Igual o exemplo do estupro Que eu dei no meu outro vídeo Sobre moralidade ateísta A forma como um leão Trata uma gazela É violenta Por que eu digo que é violenta? Porque se você transferir Aquilo que está acontecendo Entre o leão e a gazela Para um humano De qualquer interpretação Aquilo seria violento Você pode até ser pacifista Mas você não pode negar A existência da violência No mundo natural Sabe? Então vamos defender isso daí Com outras palavras Terceiro Carne faz mal Para começar Em nenhum momento Do meu vídeo anterior Eu falei que nós éramos carnívoros Eu falei que nós somos onívoros E inclusive disse Que a carne não é a base Da nossa alimentação Ou pelo menos não deveria ser A gente deveria comer Mais vegetais do que carne E eu até expliquei O motivo da gente Não ser estritamente carnívoro A gente não pode É um problema fisiológico Tirando lugares Em que você não tem Nenhuma opção Além da carne Tipo os esquimós Ou sei lá O pessoal que mora na Patagônia Qualquer nutricionista Vai falar para você Que para você melhorar Sua saúde Você tem que comer mais vegetais Carne vermelha tem mais gordura E portanto faz mais mal Para a saúde Eu nunca neguei isso Mas os vegetarianos Eles falam muito pouco De carne branca Aves, peixes, crustáceos, moluscos Nada disso é carne vermelha Nada disso tem excesso de gordura Agora Parte dos malefícios Que estão associados A carne branca E a carne vermelha também É a quantidade absurda De hormônios Que são dados para os bichos Para eles crescerem mais rápido Para eles engordarem mais Qualquer outra coisa Logo O problema em geral Não está na ingestão de carne O problema está Na maneira como nós produzimos A nossa alimentação hoje A maioria das plantas Que a gente come hoje São transgênicas E são produzidas Utilizando toneladas e toneladas De agrotóxicos e pesticidas Que fazem muito mal Existem alguns estudos Dizendo que o linfoma não Hodgkin Que foi aquele que atacou O Janequine e a Dilma Estão associados Em muitos casos A exposição a pesticidas E a fertilizantes Um cara que é vegetariano Por causa da saúde Veja bem Ele também tem que Se restringir a comer Vegetais orgânicos Ele não pode comer Nenhum vegetal Que tenha sido produzido Pela produção em massa De larga escala Da agricultura atual Só que não dá Para o mundo inteiro ser assim Isso é impossível Na verdade A gente só não morreu de fome Por causa da revolução verde A revolução agrícola Que aconteceu no começo do século XX Que foi quem começou A fazer essas produções Gigantescas de plantação Se você defende O veganismo Apenas Veja bem Apenas Porque o consumo de carne Faz mal Você também tem Que ser contra A produção agrícola Em larga escala E se você também É contra Então você Não pode criticar O cara que tem Uma horta No seu quintal Mas que também tem Umas galinhazinhas Que ele vai matar No final de semana Para fazer Um frango caipira Com batatas Se você Mesmo ouvindo O meu argumento Ainda acha que é errado O cara consumir A galinha Então desculpa O seu veganismo Não é defendido Por questões de saúde É por outros argumentos Quatro Sobre a asma E outras doenças Na família dele O cara falou Que a família dele Teve um monte de doenças Disse que é só você olhar Para a família de todo mundo Que tem um monte de doenças Ele associou Todas essas doenças Ao consumo de carne Ainda que depois Ele tenha falado Ah não Mas você pode dizer Que umas é Poluição ambiental Tal Não sei o que Aí muitas pessoas Vieram me falar Que realmente A asma Ela está associada Em alguns casos A um tipo de reação Com o consumo De laticínios Mas essa não é A única causa Ele não especificou Se a mãe dele Tinha asma Por causa do consumo De laticínios E isso faz toda a diferença Para o argumento dele Senão está aparecendo Que ele vai falar Para de comer carne As suas doenças Vão sumir todas E isso é mentira Por exemplo O desenvolvimento da diabetes Realmente pode ter Alguma relação Com o consumo De alimentos De origem animal Mas também Com o consumo Abusivo de açúcar Assim como a hipertensão Também pode ter uma relação Com o consumo De alimentos De origem animal Mas pode ser Por excesso de sal Também Enfim Culpar Caraca O consumo de carne Por todas as mazelas Da humanidade Não é só generalizar E ser simplista Não É ser fanático E como eu disse Todo fanatismo É ruim Sempre Prê 5 Sobre sermos 100% Biologicamente Herbívoros Ok Nessa parte Eu falei no meu outro vídeo Que o Gary Estava mentindo Aí algumas pessoas Falaram que na verdade Ele só estava enganado Outras disseram Que ele estava desatualizado Algumas disseram Que esse não era O ponto principal Da palestra dele Enfim Um monte de outros eufemismos Eu pergunto para essas pessoas Na boa Vocês acreditam em Papai Noel? Vocês acham que uma pessoa Que dedica sua vida inteira Para a causa vegan Não vai correr atrás Das informações disponíveis Sobre isso Esse é o principal Assunto de interesse dele Ele já ouviu os argumentos Da biologia evolutiva Sobre o fato De nós sermos onívoros Só que das duas uma Ou ele não quis ouvir Lá 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 Eu não estou ouvindo Lá 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 Ou simplesmente ele omite Essa informação de propósito Porque ela não é adequada Para os objetivos Que ele tem na palestra dele Desculpa De um jeito ou de outro Eu chamo isso de mentira Dizer que o ser humano É biologicamente 100% herbívoro É Mentira Mas vamos destrinchar isso aqui Garras O Gary falou que a presença de garras É exclusiva de carnívoros Isso é besteira Eu falei no meu outro vídeo Que o fato de nós não termos mais garras É porque elas atrapalhavam Para subir em árvores Mas eu mesmo dei alguns exemplos De animais que sobem em árvores E tem garras Como por exemplo A preguiça E outras pessoas me citaram também O esquilo Ou o iguana Todos eles tem garras E trepam em árvores Mas detalhe Eles também são herbívoros Tem garras e são herbívoros A perda de garra nos primatas Inclusive nos primatas carnívoros Como os társios Que eu citei Que eles comem insetos E inseto também é de origem animal Logo também é carne Se deu pelo rumo evolutivo Que essa linhagem tomou Os primatas pulam de galho em galho Tem braços muito longos Não é um modo de vida Que é igual ao das preguiças Dos esquilos Ou das iguanas Nessa linhagem Dos primatas A nossa linhagem A perda de garras Foi vantajosa Por uma questão De hábito de vida Não de hábito alimentar As garras surgem Na história evolutiva Em amniota Ou seja Nos grupos de vertebrados Que tem ovo amniótico Hoje você tem os répteis As hábitos mamíferos Como representantes desse grupo A garra é uma característica antiga Ela é ancestral E algumas linhagens Perderam as garras Dinossauros herbívoros Tinham garras Seja pra defesa Seja pra ajudar A segurar os galhos A perda das garras Em algumas linhagens Acontece por outros motivos O Gary parece dizer Que os únicos herbívoros Que existem São os animais de casco E os animais de casco Obviamente perderam as garras Mas não porque eles eram herbívoros Eles perderam as garras Por causa do tipo de locomoção Que eles desenvolveram Seria o mesmo que falar pra vocês Por exemplo Que os golfinhos Não tem garras Logo eles teriam que ser herbívoros É óbvio que os golfinhos Não tem garras Mas é por outros motivos Eles são animais Aquáticos Percebe como usar Só o argumento da alimentação É ridículo A existência ou ausência De garras Não caracteriza alimentação Nenhum dos argumentos Que o Gary usou Na palestra dele Tem a ver com herbivoria Não pelo menos De forma causal ou direta Tirando um argumento Dentes Mostre-me seus dentes E eu te direi quem és Já dizia o Barão de Cuvier Considerado o pai da paleontologia Tamanha a importância dos dentes Na determinação Das características alimentares Dos animais E em mamíferos Ela é fundamental Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui embaixo Uma régua Em que num extremo É o carnívoro total Num outro extremo É o herbívoro total E no meio Um degradê enorme Com um monte de formas intermediárias Tudo isso no meio Do caminho É chamado de Onívoro Pelos zoologos Ou seja Ou seja Colocar onívoro No mesmo saco É a mesma coisa Se colocar palmeirense Corintiano e São Paulino Na mesma arquibancada Sabe? Não tem nada a ver Existem graus de onivoria Cada caso é um caso E cada exemplo Tem que ser olhado De forma independente Então eu vou deixar Essa barra aqui embaixo Pra vocês irem vendo À medida que eu for citando os bichos Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pulinho Num lugar Que é muito melhor Pra gente falar sobre isso E aí vocês vão poder ver Uma coisinha um pouco mais prática Tá? Vamos lá Bom gente Então eu tô aqui Num lugar um pouco mais apropriado Pra gente falar sobre esse assunto Tá? Aqui é a coleção De mastozoologia Ou seja A coleção de mamíferos Do Museu de Zoologia Da Universidade de São Paulo O pessoal Eu vou colocar o nome De agradecimento Aqui na descrição do vídeo O pessoal Cedeu o meu espaço Aqui pra eu poder explicar Usando os crênios de verdade Dos bichos Pra ficar uma coisa Um pouco mais legal Bom Então Vamos dar uma olhada Vocês lembram daquela barrinha Que eu coloquei aqui embaixo Né? Esse aqui é o crânio de uma onça É um felino Tá? Os felinos são Grosso modo 100% carnívoros Eles são carnívoros Mesmo Estrito Eles só comem carne Então eu vou dar uma mostrada Nos dentes deles Pra você ver Que realmente Os dentes de uma onça Assim como os dentes De qualquer gato Né? Eles são achatados Lateralmente E eles tem essas cúspides Que são essas protuberâncias Aqui Extremamente elevadas Como se fossem Lâminas mesmo Tá? Se você olhar O encaixe com a mandíbula Você vai ver que eles Encaixam como se fosse pra fazer Como se fosse pra fazer Um corte Tá vendo? É um corte lateral Que é exatamente pra rasgar a carne É um carnívoro Tá? Aquela coisa que o Gary tinha falado Sobre a movimentação da mandíbula Tá aqui, ó Aqui na área de encaixe Tá? Da mandíbula Com o crânio Né? Você tem Esse processo aqui Esse processo aqui Chamado de processo preglenóide É um processo que impede a movimentação Da mandíbula Do bicho pra frente e pra trás Por quê? Porque ela vai pegar a presa Prender E arrancar um pedaço Não vai poder ficar sambando muito Tá? Então Isso é um exemplo Vocês podem ver que aqui Ele tem um molar Esse é o único molar Que os felinos têm É um molar minúsculo Ridículo Que não faz nada E não mastiga nada Beleza Então esse é o crânio de uma onça Vamos pegar agora Um outro extremo Um outro extremo Vamos pegar o crânio de um bovino Tá? Só pra vocês verem o tipo de dente que tem Tá vendo? É um tipo de dente Que é praticamente contínuo Tá? É um dente alto A raiz é bem profunda E ele tem Uma... Esses sucos internos Tá? Esses pedaços aqui dentro dos sucos São pedaços de comida mesmo Que ficam encaixados dentro desses sucos É um animal basicamente granívoro Como grama Que são talos duros Que ele tem que ficar mastigando E são ruminantes Ou seja, eles mastigam o tempo inteiro Por isso que os dentes Têm que ser Esses dentes perfeitos Pra ficar o tempo inteiro Se... Sofrendo abrasão Pelo... Pelo contato com a comida Então vocês podem ver aqui, ó Que eles se encaixam Perfeitamente Um no outro Pra ficar fazendo isso aqui, ó Pra ficar roçando um no outro Enquanto mastiga a comida Esses bichos passam a vida inteira mastigando Esses dois animais que eu mostrei aqui O... A onça E a vaca, né Que estão lá nas extremidades alimentares, né Até pode ser que eventualmente Come uma coisa diferente Mas é um comportamento aberrante Eu conheço gente que tem gato Que toma café e come tomate Mas não é um alimento nutritivo Não é um alimento que o organismo Desses caras consiga absorver Eles precisam comer carne Além de comer tomate e tomar café A mesma coisa com vacas Você tem até um vídeo Eu vou deixar um link aqui embaixo É de uma vaca que come um pintinho Mas é um comportamento aberrante Tá Às vezes pode ser um comportamento aberrante Por uma questão de estresse A domesticação também Às vezes altera completamente O instinto do bicho Porque obviamente que um gato Não ia encontrar Pote e café Num ambiente selvagem Bom Isso aqui É o crânio de um lobo cinzento Tá Que deu... É o mesmo espécie Que deu origem aos cachorros domésticos Tá O lobo cinzento É um bicho que come Basicamente só carne A base da alimentação dele é carne Mas ele eventualmente come uma fruta Ou alguma coisa que possa parecer Não é a base da alimentação dele Então Vocês podem ver aqui Que a maior parte dos dentes dele São dentes parecidos com os do gato São dentes de corte Com cúspides altas Que formam uma lâmina Pra cortar Tá vendo? Uma lâmina de encaixe pra cortar aqui Mas Ele tem Dois dentes achatados No fundo da boca Ele tem dois molares Coisa que os gatos não tem Esses dois molares Servem pra eles mastigarem Uma ou outra coisinha Que apareça E esse aqui É o crânio de um cachorro brasileiro É o lobo guará Tá O lobo cinzento É considerado menos onívoro Do que os outros cachorros Tá Esse daqui Já é um pouco mais Onívoro Prosseguindo agora Isso aqui É o crânio de um coati O coati Ele pertence a uma família Chamada procionide Tá E estão dentro da ordem Carnívora O fato da ordem Se chamar carnívora Não tem a ver com a alimentação Tá Tem a ver com a ancestralidade comum Desses bichos Esses bichos descendem No mesmo ancestral E a maioria deles é carnívoro Mas isso não quer dizer Que todos os bichos da ordem Sejam especificamente carnívoros E também não quer dizer Que não existam carnívoros Fora dessa ordem É só um nome Um nome que às vezes pode confundir Vamos dar uma olhada Nos dentes do coati Compara com os dentes Que eu mostrei Dos gatos e dos cachorros Olha a quantidade de dentes Achatados no fundo da boca Os molares Que eles utilizam Pra mastigação O coati come de tudo Ele come ovos Ele come pequenos roedores Ele come lagartinhos Ele come planta Ele come fruta Ele come folhas Ele come o seu sanduíche Se você vacilar Ele tem então Esse aparato Pra poder Mastigar E cortar Ele tem esses dentes da frente Que cortam E esses dentes de trás Que mastigam Certo? Bom Vamos pegar um outro bicho Que é classicamente onívoro O urso Esse crânio aqui Eu acho que é de um urso negro Ou de um urso pardo Tá? Mas o urso é um animal onívoro Por definição Tirando exceções Como o urso polar Ou o urso panda Que estão em outros extremos A dentição do urso É bem diferente Olha a diferença de dentição Da onça Pro urso Vocês conseguem ver Como os dentes do urso São mais achatados E mais largos Do que os dentes da onça Os dentes da onça São pra cortar Os dentes do urso São pra mastigar Por quê? Porque o urso come de tudo O urso pesca Ele come peixes Ele come pequenos animais Que ele consegue caçar O urso come Insetos Ele come Frutas Gramíneas Ele come Sementes Ele come mel Enfim O urso ele consegue Ele consegue ter uma alimentação Bastante variada O urso tanto é um animal onívoro Que você pode ver que O processo pré-glenóide dele aqui Ele é reto Praticamente Isso quer dizer que o urso Ele consegue ter Um pequeno jogo de mandíbula Apesar de não ser muito grande Ele consegue ter essa possibilidade Diferente do gato Por exemplo Que aqui você tem uma trava Que impede ele de mastigar Então agora vamos pro outro extremo A gente vai pegar um bicho onívoro Mas que pertence A mesma ordem Da vaca Dos bovinos Que chama artiodátil São os animais de casco Fendido O porco O porco Esse aqui é um porco doméstico Você vê uma singela cabecinha O porco doméstico Ele é onívoro Ele come de tudo Até o pessoal que mora na zona rural Comenta que é super perigoso Quando tem aquelas manadas de queixada Ou de cateto Que são corpos selvagens Porque eles são perigosos mesmo Eles derrubam E eles passam por cima Eles tem aquelas presas Que eles matam E podem comer também Eles comem animais mortos Eles comem ovos Eles comem pequenos animais Vivos mesmo Eles comem frutas Eles comem vegetais Eles comem tubérculos Eles comem de tudo Vamos ver os dentes deles Bom Esse é um porco doméstico Vou mostrar aqui Na parte superior Olha a quantidade de dentes achatados Que esse bicho tem Ele tem muito mais molários Do que os carnívoros O dente do porco Ele é tão parecido Com o dente do ser humano Que em algumas escavações arqueológicas Os arqueólogos às vezes Têm dificuldade de identificar Se os dentes isolados Se eles pertencem a humanos Ou a porcos De tão parecido Que são os dentes do porco Com o nosso E os dentes do porco Eles são achatados Cheio dessas cúspides Que são essas Essas bolotinhas em cima do dente Feitas para mastigar É muito parecido Com o dente do urso Dá uma olhada Tá dando pra ver? É muito parecido Com o dente do urso Que é um bicho Que pertence A ordem carnívoro Ou seja São dois grupos animais Que tem origens Evolutivas distintas Que desenvolveram Uma forma de alimentação Parecida E portanto Tem dentes parecidos Certo? Bom E por final Eu peguei Uns exemplos De primatas Pra gente conseguir Mostrar o que acontece Com o nosso grupo Certo? A gente tem aqui Uma cabecinha Que parece uma cabeça De um maninho Uma cabeça De uma pessoinha Na verdade Isso aqui É a cabeça De um macaco prego Vocês podem ver Aqui que ele tem A face achatada Os olhos grandes A cabeça bem O crânio bem Abaulado Vamos ver como é Que são os dentes Do macaco prego O macaco prego Tem dentes Achatados Largos Exatamente como os nossos Ele tem caninos maiores Mas por que? Porque os caninos Eles não servem só Pra comer carne Isso é um erro Muito grande Dos argumentos Do pessoal Que defende O consumo de carne Eles falam Que nós somos carnívoros Porque a gente tem canino Isso é mentira Na verdade Os caninos Eles servem pra segurar frutas Imagina que você está subindo De galho em galho Você não tem como Segurar a fruta Com uma mão E pular com a outra Você põe a fruta No meio da boca Prende ela Com os caninos E aí você consegue Ficar com as mãos livres Ele também serve Pra defesa Às vezes Pra você Briga entre machos Etc Se eu fosse Um carnívoro sanguinário Que quisesse apenas Falar os argumentos Contra os vegetarianos Eu estaria Ignorando Esse argumento E eu não estou Eu estou falando Inclusive Que esse é um argumento Errado Usado pelo pessoal Que ataca Os vegetarianos O que é interessante De mostrar Na boca Desse bichinho aqui De ele ter dentes Parecidos com os nossos É que o macaco prego Ele se alimenta Exatamente das mesmas Coisas que a gente Ele come muito inseto Ou seja Ele tem alimentação Com produtos de origem animal Ele come frutas É claro A base da alimentação dele São frutas Ele come sementes Ele come algum pequeno animal Que ele consegue Encontrar Ou seja Ele é onívoro Bom, então Gente Era mais ou menos Isso que eu queria mostrar Aqui na coleção De mamíferos Do Museu de Zoologia Da Universidade de São Paulo E vamos voltar Então agora Para terminar o assunto Tem até casos De canibalismo Entre chimpanzés Eles só não caçam mais Porque é trabalhoso Dá trabalho caçar As frutas estão Muito mais fáceis de pegar Provavelmente essa Era a forma de alimentação Do ancestral primata Dado o fato De que a maioria Dos primatas Se alimenta dessa forma E também O fato da dentição Da maioria dos primatas Ser quase igual Para manter Uma dieta onívora Abrangente Nós humanos Somos biologicamente 100% onívoros Quem fala o contrário Ou está enganado Ou está enganando Bom, e por fim Os desafios do Gary Como a história lá De que se você deixar Um bebê Num berço Com uma maçã E um coelhinho Ele vai comer a maçã E brincar com o coelhinho A gente tem zero instinto de caça E portanto A gente só vai comer a maçã Eu rebati Esse argumento Dizendo que o bebê Não sabe nada O bebê não vai comer o coelho Mas também não vai comer a maçã E que se fosse um animal Ou uma fruta Que coubesse inteira Na boca do neném Provavelmente ele ia conseguir comer Criança põe tudo na boca O desafio dele É tão esdruxo Que seria o mesmo Que eu tentar provar Que nós somos carnívoros E mandar o Gary E comer 10kg de grama No pasto Mas aí as pessoas falaram Ah, porque ele foi sarcástico Desculpa O desafio dele Não é sarcástico É muito fácil Defender o argumento Dizendo que Ah, é só sarcasmo Ele pediu Inclusive Numa piadinha que ele fez Que se você achasse Uma criança Que tivesse comido O coelho no berço Que telefonasse pra ele Na hora Bom, eu vou pedir Pra alguém aí Se vocês tem o telefone dele Porque semana passada Eu vi o caso De um bebê De um ano Em Israel Que arrancou A cabeça de uma cobra Mordendo Ok, ele não engoliu a cobra Talvez porque os pais Tenham chegado antes Mas a cobra não picou O bebê antes Ou seja, não foi legítima defesa Simplesmente a cobra Tava passando E nem pegou E acabou arrancando A cabeça do bicho Isso foi porque Nós somos carnívoros? Não Isso é porque Era uma criança E criança faz Criancice Ah, Pirula Mas o seu argumento Também é falacioso Ah, tudo bem Você não concorda? Então tudo bem Então eu vou falar Que na verdade Ele foi sarcástico Pronto Aí eu tô desculpado Não é assim que funciona? Pra encerrar o assunto Eu queria dizer uma coisa Muito curiosa Eu recebi uma mensagem pessoal De um usuário do Youtube Que eu não vou falar o nome Que pediu encarecidamente Pra que eu apagasse O meu vídeo Rebatendo o Gary Rowski Ele disse que graças ao meu vídeo Duas pessoas que ele conhecia Tinham deixado de ser vegetarianas Ou tinham abandonado a ideia De se tornar vegetarianas E que meu vídeo Tava sendo muito negativo por isso Ele inclusive comentou De fatores ambientais Me chamou de hipócrita Falou que eu fiz o vídeo Sobre a usina de Belo Monte E agora eu tô defendendo O consumo de carne Enfim Primeiro que eu não defendo O consumo de carne Eu só ataco Argumentos errados Inclusive eu ia fazer um vídeo Sobre os bons argumentos Pra ser vegetariano Ou vegano Porque muitas pessoas Tinham pedido pra eu fazer esse vídeo E eu acabei não fazendo esse vídeo Porque eu achei que os fanáticos Mereciam uma resposta mais urgente Mas então eu tenho alguma coisinha Pra falar Pra essas duas pessoas Que supostamente Abandonaram a ideia De se tornar vegetarianos Por causa do meu vídeo Gente Se vocês eram vegetarianos Apenas Pelos argumentos Que o Gary Urofsky Deu A melhor coisa Que vocês fizeram Foi abandonar a causa Isso é exatamente O que acontece Quando uma causa É defendida Com mentiras Por quê? Porque quando a mentira Ela é revelada A pessoa se decepciona E larga a mão da causa Mas a pessoa Que me mandou essa mensagem Falou que a culpa Era minha Minha A culpa é de quem Inventa mentira A culpa é desse careca Os seus amigos Que abandonaram As ideias vegetarianas Deviam sim Ao invés de ter visto Só meu vídeo Ter procurado outras fontes Ter se informado melhor Se eles eram vegetarianos Só pelo motivo biológico E não foram nem pesquisar Direito as outras razões Desculpa Ou eles eram hipócritas já E voltar a comer carne Foi só a gota d'água Pra acabar com a incongruência deles Ou eles são burros E não entenderam nada Do meu vídeo Desculpa Não tem outra explicação Eu não falei pra ninguém Deixar de ser vegetariano No meu outro vídeo Eu falei apenas Que o Gary apresentava Motivos errados Pra ser vegetariano Sabe Eu não sou um mestre A ser seguido Um guru Eu não sou um messias Dono da verdade Dabi Eu incentivo as pessoas Eu pelo menos tento Incentivar as pessoas A lerem A se informarem A pesquisarem A fazerem isso por si próprias A correr atrás Na boa Dizer que a culpa é minha Desses seus conhecidos Terem deixado de ser vegetarianos É querer Eximir as suas próprias responsabilidades Sobre os seus atos E jogar em cima De outras pessoas Bom gente Era isso que eu tinha pra falar Eu não abordei a questão ética Aqui Porque eu vou fazer isso Em outro vídeo Tá Beleza Então É isso que eu tinha pra falar Um abraço É isso que eu tinha pra falar